Salve meus amigos, beleza? Esse aqui é um conteúdo pra você amigo charoteiro Especialmente que me pediu pra eu falar sobre rapé Indicando a vocês Lembrando que não é nenhum vídeo comercial É apenas um vídeo instrutivo Pra que eu possa indicar aquilo de rapé que eu tô consumindo Que eu acho interessante Pra indicar pra vocês amigos que vão aí começar Ou estão pensando em começar a usar o rapé Beleza? Bom, eu como um bom charoteiro Tô muito satisfeito em também conhecer Mais uma forma de consumir tabaco Que é o rapé, certo? O rapé, pessoal, pra conceituar Nada mais é do que Que um pó de tabaco Sendo produzido pra ser o que? Inalado Ou seja, vão cheirar o rapé Isso aí, o pó de tabaco Mas existem alguns rapés também Que não tem tabaco, tem outras coisas, tá? Mas, nesse vídeo aqui especificamente Vamos dizer sobre rapés Especificamente de tabaco Ok? Beleza? Então, pra conceituar também Uma coisa importante Existem uma separação Dentre o que é o rapé Então, dentro do formato de rapé Tem um conceito clássico de rapé Então, nesses rapés Tem o estilo inglês E o estilo alemão Que eu vou dizer aqui pra vocês Um pouco mais sobre As principais características desses rapés E o que eu gostei deles Beleza? Vamos lá Então, pra começar bem basicamente aqui Eu queria até indicar pra vocês depois Tem um site da Império do Brasil Lembrando, não é nenhum comercial Mas é um site bem instrutivo Que você vai encontrar esses rapés lá E eles também tem um canal no YouTube Que tem muitos conteúdos legais pra rapé Então, eu acho legal isso Eles, enquanto produtores de rapé Pensar no consumidor em termos de Passar informação Então, eles tem conteúdo no site Legal pra você ler e tal Alguns artigos E também tem no YouTube lá Conteúdo explicativo sobre rapé No universo geral Fica essa referência Essa dica que é muito válida Beleza? Bom, vamos lá amigos Se você vai começar a usar rapé Nunca usou na vida Eu, quando comecei a usar rapé Fui iniciado por ele Eu indico, sem dúvida Pra vocês comprar O My Crystal's Esse aqui, ó É um rapé importado Ok? Um rapé estilo inglês Lembrando O estilo inglês de rapé É um rapé mais fininho Um pozinho bem mais fininho Nada úmido Até tem uma nicotina mais baixa Ok? O rapé alemão Depois eu mostro Ele é mais grosso Mais úmido E tem uma nicotina mais alta Que ele é um rapé fermentado também Depois eu vou falar um pouco sobre isso aí Mas eu indico pra vocês Começar pelo rapé da My Crystal's Tá? Ok? Na loja do meu irmão Nelson Tem vendendo Tá bom? Acho que o que eu vejo Por aí vendendo é isso Mas é fácil encontrar Algumas tabacarias Tá bom? Aí tem dele Esse clássico SP Tá? Tem dele aqui Esse vermelhinho Que é o framboesa Certo? E um limoncelo Ok? Que era amortizado E lembrar os amigos O rapé por tabaco Também tem alguns aromas Que são adicionados a ele Pra contribuir pra experiência Tá? Ok? Vou dizer também sobre isso daqui a pouco Então pessoal Eu indico que vocês Comecem por esse aqui Depois que você começar por esse rapé aqui Os demais rapés Esse aqui vai virar água pra você E tão suave vai ser feito Mas é importante você usar esse rapé Pra quê? Pra que você possa acostumar O seu nariz com ele Beleza? Então comece pelo Maricristo Uma indicação minha Que foi bem legal E eu tô indicando pelos meus amigos aí E eles tão gostando dessa indicação Eles começam por esse E logo passa pra outros rapés Beleza? Aí quando você estiver mais familiarizado Com esses rapés Eu indico Que você também possa conhecer Outros tipos de rapés Tá? Por exemplo A Império do Brasil Faz um rapé sensacional E eu tenho todos os rapés da Império Eu já aproveito todos os rapés da Império E aí eu tenho as minhas predileções E eu vou indicar pra vocês Quais são os meus preferidos Da Império do Brasil Beleza? Mas daqui a pouco eu mostro sobre ele Também temos alguns rapés Mais baratinhos do mercado aí Que eu acho bem interessante Que é o pessoal da Xingu Por exemplo Xingu Rapézinho de pó bem fininho Fácil de ser tomado Ser, no caso Uma pitada Bem legal Bem de boa Então eu indico também Tem vários Vários aromatizados Da Império Da Xingu Esse aqui é o mentolado Tem um outro Xingu Que eu gosto muito também Que é esse aqui Que é o café Eles também tem um outro Que é por tabaco Eu acho bem legal Beleza? Agora vamos falar um pouco mais Sobre os rapés da Império Que eu gosto tanto Que eu quero indicar pra vocês amigos Aí começarem a curtir Tem um rapé deles Que é o número 1 Esse aqui ó Número 1 Esse rapé amigos Ele lembra muito o aroma De um rapé De um charuto off cuba Aqueles aromas bem interessante Do tostado Sabe assim É um por tabaco Eu adoro o rapé por tabaco Porque você tem maior propriedade De sentir o tabaco mesmo Tá? Então esse aqui é o número 1 Indico pra vocês aí Vale a pena Outro que eu indico pra vocês aí Da Império do Brasil É o Barão Número 2 Fácil de termos em tomar Ele é um pozinho mais fininho Ok? Indico pra vocês aí Rapé Número 2 Vou anotar nas dicas aí Tá? Outro rapé que eu indico Da Império do Brasil É esse aqui O Ipiranga Esse Ipiranga Também é um pozinho bem fininho Certo? E ele lembra muito o Toscano O cheiro do Toscano Ele é fumado Uma delícia Esse rapé Muito bom Vale a pena Também se botar no seu raio aí Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui Outro rapé que eu vou indicar Pra vocês aqui Bem legal Ah! Esse aqui O número 4 Que é o Conde Esse aqui é um rapé Pessoal Que faz muito sucesso Dentre um dos rapés São rapés Que tem mentol Certo? Porque tem um por tabaco Ele adiciona O mentolado Que é a aromatização de mentol No rapé E fica uma delícia Tá? Muito bom Esse rapé Número 4 aqui Lembra aquela balinha Mentos Imagina aquela balinha Mentos O cheiro dela É esse rapé aqui Cara É muito bom Você precisa ter isso aqui em casa Certo? Bom Pra mim O melhor rapé Do Brasil É esse aqui O Maitá Esse é o Maitá E já é um pozinho Um pouco mais grosso Certo? Mas é o clássico do Brasil Extra mentol Muito bom também Vale a pena você também ter ele Pra provar O Maitá Ele é foda É o Namidade Entre os amigos A gente brinca Que é o Opus X O charuto Opus X Do rapé É bom demais Isso aqui É uma maravilha Certo? Bom Tem outro Que eu acho Que é uma fortaleza Bem alta Bem intenso Que porrada Que é esse fundador Número 10 Esse aqui também É um rapé Que eu acho muito interessante Caratricha de madeira Aquele aroma de madeira Cheio de madeira Pessoa uma madeira Molhada Enfim Tudo que você imaginar Sobre cheiro de madeira É esse rapé aqui É perfeito Certo? Bom Um outro rapé Que eu acho Também legal É esse aqui Puro tabaco Que é Café Certo? Que é o Bragança Eu sinto Por mais que eles digam Que não tem Aromas de café Nele Algo artificialmente Forçado Mas eu sinto sim A presença do café Nesse rapé aqui E ele é bem fininho Fácil também De tomar Bem legal Certo? Bom Uma outra dica legal Que eu dou pra vocês Que é o Reis Que esse aqui ó Esse aqui é um rapé Estilo alemão Mais grosso Inclusive ele tem Uma outra proposta De tomar esse rapé E cara Esse rapé também Maravilhoso Maravilhoso Ele é um pouco Mais úmido E tal Mas uma delícia E aí eu tenho Até uma referência Que eu brinco com os amigos Lembra Lembra Um cheiro De pasta de dente Lembra aquela pasta De dente colina Aquela amarelinha Do passado Que esse cheiro gostoso É esse aqui cara Pô Maravilha esse rapé Maravilha Esse rapé Muito bom Então Essas são as minhas Indicações De rapé Que eu dou pra vocês Eles tem outros Rapés Que são Um estilo alemão Bem clássico Eu já não curto muito O estilo alemão clássico Muito fermentado Que dá um aroma De Manteiga Oleosidade Até brinco Com os amigos O rapé Alemão clássico Parece que estamos Botando um pão Na chapa No nariz E eu não Não gostei Mas entre amor Amor e ódio Tem uns amigos Que adoram Esse tipo de rapé Entre eles Esse aqui Que é o signo Que é o signo E também tem um outro Que é o chamado Imperador reservado Esse é o alemão clássico Pessoal Alemão clássico Esse é o clássico Você vai sentir Aqui na sua narina Aquele cheiro De oleosidade De manteiga Cara É muito É muito É muito estranho Mas É um clássico De rapé Eu não consegui Adequar esse tipo De rapé Então eu não Indico Eu não gosto Mas você aí Pode provar E achar bacana Eu estou indicando Aquilo que eu gosto Deixar bem claro Estou indicando Aquilo que eu gosto Que eu acho massa Então é essa minha indicação Eles tem algumas Edições especiais Que eles lançam Anualmente Como esse aqui É o Kituts de Natal Que é um rapé Também estilo alemão Um pouco mais oleoso Também Uma umidade mais alta E tem uns aromas Que lembra O chocolate Do Panetone Então é o Kituts de Natal E aí tem um outro Que eles também lançam Anualmente Que é esse aqui O Trufado Que é uma referência A Páscoa Também é um Tabaco Um pouco mais úmido Que também tem Aromatização Mais adocicada Que vocês vão sentir Esse Um aroma De chocolate Lembrando A Páscoa Também Certo São essas Pequenas referências Que eu indico Para vocês Eu já tive a oportunidade De provar Alguns rapés Importados Eu estou com esses dois Esse presidente E esse Poxa São empresas Que fazem rapé Há mais de 100 anos Mais de 100 anos Clássico Alemão Maravilhoso Os rapés Esse aqui Eu ganhei de presente Do irmão Hugo Então eu vou mandar um abraço Para o Hugo Que está acompanhando Ele me deu de presente Ele esteve em viagem Na Alemanha E me deu E trouxe para mim Tá Ó O nosso rapé brasileiro Fica longe não Tem alguns impérios Aqui que eu acho Até melhores Mas esse é assunto Para futuramente A gente discutir Esse vídeo aqui Não é um vídeo técnico Sobre rapé É um vídeo Consumidor de rapé Eu vou até indicar Um local técnico Para que vocês possam Consumir o conteúdo De rapé Que é o canal Da Império do Brasil Ele tem muita propriedade História Para falar sobre rapé Aqui eu estou indicando Para você começar A consumir Certo Mas vamos consumir Agora um rapé Junto aqui Como consumir o rapé Como é que você vai tomar Jamilão rapé Bom Muito importante Sempre ter Um lenço Para que você possa Não fazer besteira E eu vou fazer Uma série de vídeos Depois sobre rapés Estilos Histórias Como tomar Lançamentos Características Aqui é uma introdução Geral Para você começar A entrar no mundo Do rapé Beleza? Ok? Vamos lá arrochar Procurem nas tabacarias Entrem no site Busquem Vale a pena Consumir rapé Essa cultura Tão maravilhosa Certo? Bom Então eu vou pegar Aqui um rapé Básico Que é esse Mais que isso aqui Para dar uma dica Para a galera De como você vai Consumir o rapé De forma bem Simples Observe que esse rapé Aqui Ele é bem fininho Olha só Bem fininho Então pessoal Nunca peguem rapé E coloque Na mão assim E puxa de uma vez Porque pode Estar direto Para o nariz E ir para a garganta E tal Enfim Tem que ter um pouco De paciência E tranquilidade Para tomar um rapé Para você dar uma pitada Como que eu faço Com o meu rapé Eu pego aqui Uma pitadinha Certo? Bota o nariz Vou no outro Bota a tadinha O nariz Ok Deixa um pouquinho Respirando Respira pela boca Também E o rapé Está aqui Aos poucos Vou começar a respirar E vou começar A consumir Ele Devagarzinho Beleza Tranquilo Olha só Nem espirrei Tranquilo Estou acostumado Já Você quando Começar a usar O rapé Vai espirrar Bastante Por que? Porque o seu nariz Vai estar acostumando Ainda Porque está Sensível Depois que a gente Perder essa sensibilidade Toda vez que você Tomar um rapé Vai ser muito tranquilo Então A minha dica Nunca pegue o rapé E dá uma puxada De uma vez Não Pegue um pouquinho A pitadinha na mão Põe no nariz Deixe lá E vai respirando Ele Vagazinho Ó De boa Tranquilo De boa Lençozinha Para limpar Alguns rapés Rapés Podem causar Gotejamento Que que é Nariz escorrer Normal Tá Normal Inclusive Isso é Uma característica Nós vamos Aprender isso Futuramente Aqui no canal Com algumas técnicas Também E vou trazer Alguns especialistas De rapé Para que vocês Que vocês Possam Ouvi-los Falar Sobre Isso Beleza Então é isso Ah Eu comprei Lá Jamelão Cinco Rapés Vou tomar Tudo junto Vou provar Tudo junto Não Pega um por dia Tempo e tempo Hora em hora Entendeu Devagarzinho Tenta ter Tranquilidade Para o rapé Até porque Você encheu seu nariz De vários Aromas Você não vai ter Propriedade Para identificar O que é melhor O que é pior Então é bom Ter tranquilidade Beleza Bom O rapé Quando a gente Está fumando charuto Também ajuda muito Porque você Dá uma pitada De rapé Dá uma limpada E você consegue Ter mais propriedades A sentir os aromas Do charuto Cara Isso é muito legal Eu adoro isso Muito legal Eu também adoro Tomar rapé Em momentos do dia Tipo Uma pitadinha De manhã Leve À tarde E eu adoro Adoro Pitar rapé À noite Antes de dormir Dá uma pitadinha Até mais considerável À noite Ok Às vezes espirro bastante Vou tomar um banho Limpo todo o nariz Você tem uma noite Tranquila De relaxamento Ok Porque o tabaco Ele tem nicotina Então uma vez Tendo nicotina Vai te dar o que? Vai dar um relaxamento A depender da forma Que você usou Se você usa Muito tabaco Consome demais Da nicotina Ela vai dar o que? Um relaxamento Quando você consome Ela pouco Pontual Ela pode até dar Um startzinho De até uma certa Um upzinho Uma ligadinha Certo? Mas é nicotina Então tudo tem que ser Consumido com moderação Com tranquilidade Pitadinha E aí quantas vezes Vou pitar o rapé? Você vai determinar isso Você vai sentir o seu ritmo Entendeu? O seu ritmo de pitada Beleza? Espirrar É normal Eu inclusive Adoro espirrar Esse rapé Que eu falei pra vocês O mais Cristo Que é bom pra começar Eu nem espirrei Porque ele virou água Pra mim Porque depois De acostumar com outros Mas vou pegar aqui Um maitá E aí você vai sentir Já o drama Aqui Olha só Pegar o maitá Ó Mais sozinha Mesma coisa Vou pegar um pitadinho Põe aqui Nariz A outra Respira Vagazinho Olha essa delícia Esse tem o mentolado Muito gostoso Esse faz chorar Inclusive Inclusive é louco Da propaganda Maravilha de rapé Muito bom Devagarzinho Tá aqui ainda Esse faz o caboclo Chorar É bom demais Cara Que sensação maravilhosa Muito bom Certo? Bom Amigos Então esse vídeo O primeiro Com dica pra vocês aí Então eu espero Que vocês possam Entrar nesse mundo De rapé E nós nos vemos Nos próximos vídeos Pra conhecer mais Sobre essa cultura Do rapé Com outros amigos Que consomem também Um abraço Tamo junto E ótimas Rapésadas aí Valeu